Olá, a paz de Cristo seja contigo. No dia a dia, temos nossas experiências boas e ruins com as pessoas. A nossa memória, por isso, é formada por experiências positivas e negativas. O que mais acessas no dia a dia? As experiências boas ou ruins? Partilho com vocês a experiência de vida de Alex e Arno. Eram amigos de longa data, costumavam viajar juntos. Numa das viagens com mais amigos, às margens de um grande rio, Alex escorregou e caiu no rio. Como não sabia nadar, começou a afundar. Arno, como bom nadador, saltou na água e salvou o amigo. Alex, após esse gesto do amigo, inscreveu numa pedra o seguinte. Neste lugar, com risco de morte, Arno salvou a minha vida. Feito isso, o grupo prosseguiu a viagem. Alguns dias depois, em viagem de regresso, o grupo encontrou-se no mesmo lugar do incidente. Como estavam exaustos, resolveram repousar à sombra da pedra onde se encontrava a legenda, recordando o ato heróico de Arno. Eis que, por motivo banal, surgiu um desentendimento entre os dois amigos, que acabaram discutindo. Exaltado, Arno humilhou o amigo com palavras. Alex não revidou as ofensas. Levantou-se e escreveu na areia a seguinte legenda. Neste lugar, por motivo fútil, Arno ofendeu grosseiramente o seu amigo. Surpreendido com estranho comportamento, um dos amigos de Alex comentou. Alex, da primeira vez, quando Arno te salvou, você gravou na pedra a sua atitude, ficando ali registrada para sempre. Agora, quando ele acabou de ofendê-lo, tão humilhantemente, você escreveu na areia. Antes do cair da tarde, as ondas das águas já terão apagado a ofensa que seu amigo lhe fez. Por que isso? A razão é simples, respondeu Alex. O benefício que recebi de Arno permanecerá para sempre em meu coração. Mas a ofensa, essa quero que desapareça, que se apague o mais depressa possível da minha memória. É esse também o seu desejo quando alguém lhe ofende? Apagar o mais depressa possível a sua ofensa? Qual seria a sua atitude? Em Miquéias, no capítulo 7, versículos 18 e 19, diz o seguinte. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em mostrar sempre o teu amor. Sim, Deus em Jesus Cristo nos abençoa com amor e compaixão. Ele lança os nossos pecados no fundo do mar. Deixa também esse sentimento te envolver diariamente. Deixa aflorar no teu coração a compaixão de Deus. Essa compaixão nos faz escrever as experiências boas e positivas com as pessoas no coração. E a escrever as ofensas na areia, para que as águas de Deus as levem para o fundo do mar. Essa atitude faz bem a sua, a minha, a nossa alma e coração. Amém. Fiquem sob a bênção do Senhor. Senhor, tu que és a fonte da bênção, abençoa-nos. Tu que és a fonte da compaixão, fortalece-nos no exercício do perdão. Tu que és a fonte do amor, anima-nos a deixar gravado em nossas vidas o que faz bem à alma e ao coração. Amém. Amém.